Lindo Geminianos aqui no nosso canal, muito obrigado aqui pela sua visita, você é novo no canal, se inscreva, ativa o sininho aí, deixe seu like, ativa o sininho para receber notificações, porque saiba, todo mês terá a previsão do seu signo aqui no nosso canal, sempre em dois vídeos, esse é o vídeo 1, ok? Vamos saber como é que será o amor aí para você, Geminianos, nessa primeira e segunda semana do mês de junho. Primeira, segunda semana, saiu a carta aqui, a carta da chave e a carta da raposa, primeira semana aqui para você no amor, no mês de junho, no Geminiano, saiu a carta da chave, ela significa que você está no controle, então no controle da situação em relação aos seus sentimentos, É um momento assim que você está encarando para você refletir se realmente é bom você estar no relacionamento ou que você não deve continuar mais nele, ok? É um momento que você vai estar bastante centralizado e pensando e repensando aí como que será o seu futuro enquanto relacionamento, primeira semana. A segunda semana aqui saiu a carta da raposa, é uma carta de alerta, porque ela fala cuidado com pessoas ao seu redor, que possam interferir no relacionamento aí, né? Enquanto vocês, a sua vida a dois, cuidado aí, né? Uma carta de alerta, mas aí no geral você está no controle e vai decidir a menor. Você tem sorte, né? Você está com o lado espiritual aqui bastante ativado, então é só um alerta, né? Mas que você vai passar por isso. Vamos saber agora como é que será trabalho e finanças nessa primeira e segunda semana, Geminianos. Primeira semana aqui do mês de junho no trabalho e finanças Geminiano, saiu a carta da árvore. Ela representa raízes fortes, firmes. Então é o seguinte, é como realização agora, né? Realização agora de resultados de projetos anteriores. Então pode vir aí você colher ganhos extras do que você vem de um projeto que você está com longo tempo aí planejando, botando no papel. E agora pode ser o momento para você nessa primeira semana aí, Geminiano, né? Dos resultados e ganhos. A carta aqui, ó, a carta da casa, ela representa estabilidade. Então é o seguinte, né? Estabilidade, harmonia em abrir caminhos. Então para os desempregados pode ter emprego surgindo aí como promissor sólido, né? Você aparecendo uma novidade para você do emprego numa área que você gosta de atuar. Enquanto você estiver trabalhando, né? Os que trabalham, então é o seguinte, você está no momento de ativar suas metas profissionais. Então, e sonhos também. Então a gente está falando aqui, ó, Geminiano, primeira e segunda semana, momento de realizações para vocês aí, de projetos, né? Que já que vocês são bastante criativos, então são sempre buscando novas alternativas. É o momento de você projeta os seus vinhos com resultados de ganho aí. Primeira semana, segunda, primeiro de junho, Geminianos. Vamos saber aí como é que será a saúde para vocês, Geminiano, nessa primeira e a segunda semana do mês de junho. Primeira, segunda. Saiu a carta do peixe e a carta dos ratos. A carta do peixe, ela representa a abundância. Então, em relação aí, você está no momento da saúde, nessa primeira semana de junho, com bastante vitalidade, espiritualmente, mentalmente, ok? Então você vai estar radiando energia, excelente saúde. Só prestando atenção aqui, ó, aqui a carta dos ratos saiu aqui nessa segunda semana de junho, para você tomar um pouco de cuidado com pessoas ao seu redor, que vão querer tender, que tentem tentar sugar a sua energia. Mas é o seguinte, ó, você vai estar com o aspecto tão assim, tão vitalidade, que você vai tirar isso de letras, Geminianos, ok? Para saber do segundo vídeo, ó, só ver a tela final aqui agora e você já vai para o segundo vídeo aí, da terceira e quarta semana de junho. Obrigado, Geminianos.